Em três frascos rotulados A, B e C e contendo 100 ml de água cada um, são colocados 0,1 mol de hidróxido de potássio, hidróxido de CO2 e hidróxido de níquel. Após agitar o suficiente para garantir que todo soluto possível de se dissolver, já está dissolvido, mede as condutividades elétricas das misturas e obtém-se que as condutividades das misturas dos frascos A, B e C são semelhantes. Não, os frascos B e C são semelhantes e muito menores que do frascos A. Qual a alternativa falsa? Espera aí, então ele botou hidróxido de potássio, hidróxido de CO2, hidróxido de níquel 2 em mesma quantidade, 0,1 mol. Isso aqui é uma base forte, isso aqui é uma base fraca, isso aqui é uma base fraca. Não precisa nem falar, então, quem tem maior condutividade é quem libera mais íons, que é mais forte. Então, meu amigo do frasco A tem que ser o KOH. Vamos ver o resto, então. Os frascos B e C, a parte do hidróxido que está dissolvida, encontra dissociada ionicamente? Possivelmente sim. Tanto o CO2 quanto o NIOH2, eles são pouco solúveis, a parte que dissolve tem a natureza mais iônica. Os hidróxidos dos copos B e C são bases fracas, porque nem toda a quantidade dissolvida está dissociada ionicamente. Uma boa. Aqui, se ele pensar que a dissociação não tem a ver com isso, ele tem um pouco de razão. Então, a gente tem que comparar. Mas, um detalhe importante aqui... É, porque aí tem um problema. Se a for verdadeira, a B está falsa. Então, uma das duas pode estar errada. É, as duas não podem ser verdadeiras, né? Então, tem um probleminha. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Fico em dúvida agora. Vamos para C. A quantitividade elétrica da mistura do frasco A é maior por se tratar de uma solução 1 molar de eletrólito forte. Ó. Ele é um forte. Beleza, está certo. Os três solutos são bases fortes. Porém, não. Já errou já. Essa está muito errada. Soluções multiluídas com igual a concentração normal desses três hidróxidos deveriam apresentar quantidades elétricas semelhantes. Concentração normal, sim. Se for multiluída, beleza. Porque tem a ver com a quantidade de partículas por carga. Aí estaria certo a E. Mas aqui, ó. A A ou A B tem que estar errada também, né? Tem que estar errada. A A eu acho que está certa, porque a parte que está dissolvida está dissociada de unicamente. E a B estaria errada, porque eu vou estar dissociada de unicamente, mas uma parte que vai estar não associada, que vai estar precipitada. Então, teria duas incorretas. A B e A D, na minha visão. E... Deixa eu ver como é que é o gabarito oficial dele aqui. Não tem resposta. Então... É estranho mesmo pensar dessa maneira, né? Ele colocou uma questão aí que não tem uma... não está bem construída. Não funcionaria bem. É estranho. Eu sei...